Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo, sou o Gui Schuder, vou mostrar as localizações dos 4 projetos lendários que vocês poderão adquirir jogando aqui no mapa da cidade velha, a primeira localização fica mais ou menos aqui, esse projeto lendário, ele fica em cima de uma mesa no topo de uma pequena torre, bora lá, pode bater à vontade, sua besta, lembrando pessoal, eu não falei debaixo d'água porque não tem como falar né, dá pra te contrair um pouco, lembrando pessoal, que vocês poderão adquirir 6 projetos lendários jogando nesse mapa da cidade velha, 2 desses projetos lendários vocês irão adquiri-los jogando, sai da frente, em 2 missões secundárias, que já já falarei sobre elas, e os 4 projetos lendários eu vou mostrar aqui no vídeo, que ficou no mapa, e aqui está a pequena torre, é só matar esse cuspidor, porra, isso, vai vir a viral, passou ali embaixo, não, está vendo o viral né, já é outro, pronto, como eu estou jogando um pesadelo pessoal, então esses virais, eles vêm direto tá, então para os virais me deixarem em paz, acabei até rimando, acabei usando camuflagem, aqui está a mesa, e o projeto morde tudo em 1, é só virem aqui ó, na aba projetos, e aqui está o primeiro projeto lendário, morde tudo em 1, agora vamos marcar a segunda localização, que fica exatamente aqui ó, não, passei direto, isso aí, esse projeto lendário, ele fica na traseira de uma van amarela, dentro de um túnel, bora lá, ai, 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 ai Às vezes um pouco de adrenalina Faz bem, né? Uma das missões secundárias, pessoal Essa aqui, ó Hooper, o armeiro Vocês terão que fazer Quatro objetivos E no final, ao concluírem Os quatro objetivos, vocês Irão interagir com ele E ele irá dar o projeto Lendário chamado Espada Angelical Deixa eu usar aqui a bebida E a segunda missão secundária Ela se chama Perseguindo o passado Vocês terão que interagir com outro NPC Chamado Tarik Ele ficará disponível Somente No finalzinho deste mapa aqui, tá? Quando vocês avançarem na história principal Aí vocês terão que Ir até um prédio Entrar nesse pequeno mapa E aí no final Dessa missão secundária, pessoal Vocês terão que matar Um assassino Ele sairá de dentro de uma sala E após vocês matarem ele É só entrar na sala De onde ele saiu E vocês olharem pro lado esquerdo de vocês Que vocês irão ver Um projeto Lendário chamado Martelo Divino Ele fica em cima de uma mesa Ou uma bancada Não lembro exato Vem cá Vem cá Preciso da camuflagem Vem brincar com o carrinho Toma, safado Vai, usa logo Já que eu te bati Você ia vir direto De qualquer forma, né? Queima o rabo aí Aqui está o túnel Pessoal E aqui a van amarela E atrás dela Está o projeto Mod Tóxico Ceifador E aqui Vindo a nova Projeto De novo E está o segundo Projeto Lendário Mod Tóxico Ceifador Acabou minha camuflagem Deixa eu marcar aqui A próxima Localização Que fica exatamente aqui Esse projeto Lendário Ele fica No compartimento De ferramentas Do lado De um caminhão Bora lá Deixa eu me curar Ai, era para ter Dado a cotovelada Já que eu estou aqui Passando por aqui Pessoal Aqui em cima Ah Agarra sua besta Valeu Ainda bem que está Me curando ainda Aqui tem um outro Projeto Não é lendário Tá Aqui ó Projeto Mod Fodástico Para quem não tiver Pego É só pegá-lo ali Ele não é lendário Tá pessoal Só mostrei Para vocês Ficarem sabendo Vou por cima Para poder evitar Os zumbis Ai Não adiantou Bagaça nenhuma O rolamento Não funcionou Dessa vez Agora rolou Aqui está o caminhão Aqui ó Projeto Mod Explosão de veneno Na aba Projetos Novamente E aqui está O terceiro Projeto Lendário Mod Explosão De veneno Agora vou marcar A quarta e última Nocle da ação Que fica aqui No terra Dessa área Segura Esse quarto e último Projeto 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 Missão 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 secundária Porque o chão O térreo Onde eu vou mostrar Para vocês Ele fica Eletrificado Então quando vocês Finalizarem essa missão Secundária O prédio se tornará Uma área segura E o chão Não ficará mais Eletrificado Olha só Pessoal Esse bug Ridículo Olha lá Cadê o buraco Que ele caiu Eu passei aqui De propósito Só para mostrar Para vocês Que eu já sabia Desse bug Todos os bugs Acontecem Inesperadamente Né Esse já parece Programado Venho aqui Venho pegar caramba No carro Venho Isso Oi Tirei uma ondinha Gosto de ver Eles se ferrando Né Aqui pessoal É o térreo De onde eu falei Esse chão Fica eletrificado Tá Se vocês não Finalizarem A missão secundária E aqui em cima Dos latões De barris Projeto o farol Eu peguei rápido Por causa dessa Safada Isso Fica aí Dentro da mesa Deixa eu entrar Aqui na área segura E já vou mostrar Para vocês Projeto Aqui na aba projetos E está aqui Ele vem escrito Só farol mesmo Tá O quarto e último Projeto lendário Farol Então pessoal Esse foi o vídeo Que eu mostrei As localizações Dos quatro projetos Lendários Aqui no mapa Da cidade velha Espero ter ajudado Vocês mais uma vez E que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau